De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso espaço feminino Produção aqui da Boas Novas É muito legal ter a sua companhia No programa hoje Do tema família aqui do nosso espaço E hoje nós vamos conversar sobre um assunto Uma pauta muito legal Eu sou Marcia Costa, no programa de hoje Vamos falar de mau humor No casamento Pois é Começamos bem né Pastor Ronaldo Pois é né É, conversamos bem Espero que a gente não Ninguém esteja mau humorado aqui né Não, ninguém está mau humorado aqui Mas o assunto é bom O assunto é bom Com certeza E é real né Atual, real Existe mesmo E tem dificultado muita gente aí né Tem muitos relacionamentos que A gente pensa que não Mas por causa desse detalhezinho aí Tem que ficar meio azedo assim né É preciso pensar sobre isso Claro Com a gente é a psicóloga Paula Emerick Que bom ter ela aqui querida Prazer, obrigado pelo convite mais uma vez Vamos conversar um pouquinho sobre isso né Mau humor no casamento Tão tóxico né Nas relações No modo geral O casamento é uma delas né E entra O mau humor Ele entra com Com uma Uma espécie de Como uma espécie de De situação bem sutil Ele vai Ele vai criando Corpo na relação né Ele vai se transformando Em alguma coisa Que vai estragando A relação Mas ele Não entra assim De uma forma bruta Ele Ele vai Ele incide Sobre uma atitude ali Uma atitude lá Paula E parece que vai Danificando a relação Gradativamente Vai gerando ali Uma intolerância né Ele vai tomando O corpo À medida que as coisas Eu acho que são Mais fundamental Não são comunicadas As pessoas não conversam Sobre aquilo que As incomodam E vão Tomando vulto naquilo E criando amargura Sobre aquilo E aí vem esse comportamento Nocivo né E pastor Ronaldo A ideia hoje É a gente ter um diálogo Sobre isso O pessoal de casa Pode participar Importante Com certeza Não é E é interessante Essa questão da evolução né Porque Provavelmente Ninguém se apaixonou Pelo mau humor Do outro né Não é verdade Não foi Então Alguma coisa Eu pelo menos Nunca ouvi uma história Dessa Ai Quando eu conheci Ele era tão Mal humorado Aziza Coisa mais fofa Aquele mau humor dele Adorava Quando eu dava bom dia Ele respondia mal Não foi assim Que começou Com certeza No percurso aí Alguma coisa Alguma coisa se perdeu Alguma coisa se perdeu Corrompeu né É sobre esse assunto Que a gente quer bater Um papo bem legal Você pode interagir Com a gente Fazendo aí O seu contato Estamos ao vivo Nesse horário De três e meia E você pode ligar Pelo telefone Vinte e um Doze e meia Dois 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 Horário de Brasília Três e meia Você pode assistir Pelo nosso site www.boasnovas.tv No horário ao vivo Três e meia Hora de Brasília Ou na reapresentação Às seis horas da manhã Aí você assiste Pelo seu iPhone Enfim Pelo seu computador E dá pra Pela internet Você consegue Assistir muito bem O espaço feminino E toda a programação Da Boas Novas www.boasnovas.tv Eu quero fazer Uma pergunta pra vocês Vocês gostam De caldo verde? Muito coisa Nesse friozinho aí Né? Caldo verde Um caldinho verde Vai bem Com a nossa chefe Renata Ribeiro Hoje com a gente aqui Que bom Então Renata Bom demais Ter você aqui O caldo Tá aqui Já tá tudo preparado Tudo preparado Pro nosso caldinho verde Pra esquentar Esse inverno Que chegou com tudo Isso E não é complicado Nada é complicado Acho que é uma das receitas Mais fáceis Que eu já fiz até agora É, mas sabe que Pode ser uma boa ideia Pra hoje à noite? Com certeza Pode ser uma boa ideia Pra eu chegar em casa E tal Mais tarde Fazer aquele caldinho Espanta qualquer mau humor Com certeza Não espanta o mau humor? Conforta, né? Dá aquele confortinho Aquela coisa Aquele acolhimento Caldinho é bom demais Obrigada Você tá aqui com a gente Eu que agradeço Bom mesmo Então Vamos Orar Esse assunto Sobre O mau humor Ele é muito interessante Cai bem Nesse contexto aqui Da oração Pelo seguinte Porque nós começamos Segunda-feira Quando abrimos a palavra E no nosso Refletindo de segunda-feira No tema do espaço Feminino Crescendo em Fé A gente abriu a palavra ali E refletiu Sobre um convite de Jesus Amplie sua visão E se o mau humor É Uma Uma Ferramenta Do inferno Pra Corromper a sua visão Pra Destruir A sua vida Corrompendo a sua forma De Estar Viver Enxergar Hoje é dia Da gente Pensar nisso Orar O que nós temos aqui De Efésios capítulo 5 Versículo 8 Que nos chama A perceber Que agora Nós somos Depois que recebemos Jesus Como nosso salvador E que ele é Senhor das nossas vidas Nós somos Filhos Da luz Então Toda e qualquer atitude Por exemplo Como o mau humor Que estiver aí É Tentando Criar Uma força Sobre a sua vida Um domínio Sobre a sua visão E você diz assim Não Eu não consigo Sair disso Já ficou de um jeito Sabe Que Já Já me engessou Eu agora Parece Parece até que eu sou Assim E aí você nem diz assim Eu estou o mau humorado Você diz assim Eu sou o mau humorado Você não Você não está Você é Você já incorporou E está reagindo De uma forma equivocada Deixa eu Hoje É Lhe Lhe trazer assim Uma Uma Um alerta Uma palavra de orientação Do Senhor Você é Filha Da luz Você recebeu Jesus Como seu salvador Então Você não é Mal humorada Você tem Total Total autoridade De Jesus Da luz Que vem do Senhor E que esclarece A sua visão Para que você reaja A essa A esse mau humor É Com um posicionamento Diferente Eu quero orar Com você agora Que tem dito Sobre você mesmo Aé Márcia Eu estou de um jeito Todo dia Estou nesse esquema De mau humor Que eu Eu sou Mal humorada Pois agora você vai Comigo orar E vai Proferir Vai dizer Com os seus lábios Em concordância Com o que você é No seu espírito Você é nascida de Deus Você é filha da luz Você vai entrar Em concordância Com o que você é E vai proferir Nos seus lábios Que você vive Na clareza Do Senhor E tem dele Autoridade Sobre qualquer Mau humor Que quer atrapalhar A sua vida Atrapalhar A sua visão A forma de ver Os outros E a forma de ver A vida Você ora comigo? O texto está aí De Efésios Capítulo 5 Versículo 8 Porque outrora Vocês eram trevas Não havia Jesus Você não Não tinha A nova vida Você não era Santa Nova criação Nascida de Deus Agora não Agora vocês são luz Agora Cristo vive em nós Vocês são luz No Senhor É nele Que nós estamos Nós estamos nele Então vamos viver Como filhos Da luz Pai no nome de Jesus Nós te agradecemos Porque é essa Nossa realidade Tudo contrário a isso Não tem valor Não tem direito Sobre nós Nós somos filhas Da luz Nós não somos Mal humorada Pode até ser Senhor Que o mal humor Tenha Tenha vindo E esteja Uma fase difícil Estamos passando Mas não vamos ficar Mal humoradas Senhor A nossa realidade É outra Estamos em Ti E Tu é a fonte De vida De vigor De alegria E nós Não temos Essa configuração De mal humorada Nós não temos Essa Essa Esse hábito Destrutivo Como imperativo Como imperativo Da Tua Palavra Que nos traz Que nos traz Valor Não tem valor E direito Nenhum Sobre nossas vidas Nós somos Leves Somos Em Ti Luz Dentro da nossa casa Podemos ver Que existem outras saídas Podemos ver Outras formas Mas de resolver De resolver as coisas Podemos ter flexibilidade Resiliência Porque o Senhor Nos torna Mais suaves Mais simples Mais bem humoradas Graças te dando Jesus Pela Tua Palavra Amém Amém Deus é bom E que tal Sorrir agora Porque Ele é a nossa força Bacana né A gente tá cantando Querendo dar aquele sorriso Meio sem graça Vai forçando assim Aquele sorriso Vai forçando assim Mas começa assim Vai descontraído Vai descontraído Vai descontraído Quando vê Já deu aquela Já ficou mais suave A alegria do Senhor É a nossa força Tudo você pode Você pode inclusive sorrir Porque Ele que te fortalece Pra isso Já já depois do intervalo Com muito bom humor A gente volta Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim